Bom dia a todos! Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo alcance nossos lares nesta manhã de Páscoa. O isolamento proposto pelas autoridades continua por mais alguns dias. Assim, cada família deve permanecer em sua casa, evitando o contágio e a disseminação do coronavírus, mas conectada na comunhão da Igreja e adorando a Deus através da participação em nossos cultos online. Estamos vivendo novos tempos, eles trazem novos desafios e a necessidade de novos aprendizados. Que Deus nos ajude nesse desafio. Hoje é domingo de Páscoa, ocasião em que cada cristão deve refletir sobre a morte de Jesus na cruz e celebrar a ressurreição de Nosso Senhor. Vamos continuar nosso estudo sistemático do livro de Gênesis. Hoje leremos o capítulo 22 do livro. A passagem apresenta mais detalhes sobre a vida de Abraão, o pai da nossa fé. Vamos dividir a mensagem em duas partes. Na primeira parte veremos a prova de Abraão e na segunda parte veremos a prova de Isaac. Vamos ler o texto de Gênesis, no capítulo 22, do versículo 1 ao 6. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Temos aqui o relato da maior prova de fé da vida de Abraão. Esta parte das Escrituras é muito rica em doutrina e também em lições práticas, ou seja, cheia de ações que podem ser aplicadas em nossas vidas e que certamente vão gerar crescimento espiritual. Que choque Abraão teve quando Deus falou com ele. Ele deveria oferecer Isaac, o filho da promessa, como uma oferta de sacrifício, um holocausto. Os pagãos praticavam o sacrifício de pessoas em sua cultura religiosa. Era algo comum entre eles. Mas Deus chamou Abraão para formar uma nação diferente, sem idolatria e sem o paganismo de sua época. Este pedido parecia totalmente contrário ao caráter de Deus. Deus prometeu que, através de Isaac, formaria uma grande nação. Com a morte de Isaac, Deus não estaria destruindo seus próprios planos de formar a nação de Israel e, por meio dela, trazer o Salvador ao mundo? Que prova inimaginável a fé de Abraão enfrentou. Nada, absolutamente nada parecia fazer sentido. Sua fé em Deus foi testada em proporções gigantescas, mas o seu resultado foi surpreendente e deixa a nós uma lição poderosa. Abraão foi provado e aprovado por Deus. Foi aprovado com excelência. Se fosse uma prova de escola ou faculdade, Abraão mereceria uma nota máxima, uma nota 10. A fé demonstrada por Abraão, neste episódio, nos ensina que Deus é totalmente confiável. Esta é a lição que Abraão deixa para a posteridade. Nos versículos 1 e 2, nós vemos que Deus submeteu Abraão a uma prova extrema. Abraão, você confia em mim? Você confia na promessa que fiz a você? Então, pegue o seu único filho. Abraão não tinha outro filho naquele momento, pois Ismael já havia partido de seu clã. Pegue o filho a quem você tanto ama e o ofereça como sacrifício. A ordem divina parecia não fazer sentido. Sendo pai, não consigo me colocar no lugar desse homem em momento algum. Mas, quando leio a história bíblica, posso sentir a preocupação de Abraão com a segurança de seu filho. Aquela ordem não combinava com o caráter bondoso de Deus e seria um ato impensável para qualquer pai causar mal contra seu filho. E, ainda por cima, a morte de Isaac tornaria inviável o cumprimento da promessa que Deus fez, que formaria uma grande nação através de Isaac. O que Abraão fez? Obedeceu, pois sabia que podia confiar em Deus. A fé verdadeira reage à palavra de Deus, mesmo quando nada parece ser racional. No dia seguinte, Abraão partiu para cumprir a vontade de Deus. Em nenhum momento Abraão questionou as ordens de Deus. A obediência de Abraão foi estritamente um ato de fé. No passado, quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe disse que ele teria um filho com Sara. Apesar da idade avançada dos dois e da esterilidade da esposa, Isaac nasceu quando Abraão já contava com 100 anos. Portanto, Abraão tinha experiências com Deus. Aos poucos, ele aprendeu que Deus é totalmente confiável. Mas, como Abraão reconciliou esta ordem estranha de Deus com a sua antiga promessa? Afinal, com a morte de Isaac, não surgiria a grande nação prometida por Deus. Observe que no versículo 5, Abraão sobe com Isaac para o monte Moriá e avisa os servos que ficaram ao pé do monte. Vamos adorar ao Senhor e depois voltaremos. No novo testamento, em Hebreus 11, 17 ao versículo 19, o texto oferece uma explicação inspirada sobre o tipo de fé que Abraão demonstrou nessa ocasião. Pela fé, Abraão, quando postou à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão tinha a convicção que Deus era poderoso para, se necessário, ressuscitar seu filho Isaac. O conceito de ressurreição dos mortos era praticamente inexistente na religiosidade dos tempos de Abraão. Por isso, podemos afirmar que Abraão foi um verdadeiro gigante da fé. Assim como Abraão foi provado, servos de Deus, como Jó, enfrentaram provações na vida, e até mesmo a nação de Israel foi provada no deserto. O cristão precisa saber que enfrentará provas em sua vida. Jesus Cristo nunca disse que a vida cristã seria um modo de vida fácil, como um passeio no shopping, por exemplo. Pelo contrário, ele falou claramente que seus discípulos enfrentariam sérias dificuldades para segui-lo. Em Lucas 9,23, por exemplo, ele declarou Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Portanto, Jesus não prometeu paz e sossego aos seus discípulos, mas sim uma boa dose de sofrimento durante nossas existências terrenas. O escritor Tiago também fala da importância das provações. Em Tiago, capítulo 1, nós vemos no versículo 2 As provas são necessárias para gerar amadurecimento na vida de um cristão. As provas produzem perseverança, que é uma resistência, uma paciência, uma força interna capaz de suportar as lutas da vida. Esta resistência vai nos levando ao aperfeiçoamento do caráter, rumo à maturidade cristã. Nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar que é verdadeira. Certamente, ninguém se alegra quando enfrenta um problema, mas o cristão pode se alegrar quando percebe que amadureceu após lutar e vencer. Sua fé em Deus se tornou mais confiante, mais verdadeira, mais poderosa. Após a luta, nosso caráter parece mais próximo ao de Jesus. Percebemos que Deus é como um grande pintor que está pintando em nós a beleza de Jesus Cristo. E isto fortalece os nossos corações. Nossa geração atravessa uma pandemia global alarmante, assustadora. Este é um dos raros momentos em que toda a humanidade experimenta o mesmo sofrimento, ainda que em diferentes medidas e em diferentes ambientes. A pandemia promove diversas experiências pessoais. A mais importante delas é a percepção da finitude humana. A vida humana é finita. Sabemos disso. Não há nenhuma novidade na realidade da morte. Ela é um dado antropológico, um fato da experiência humana. Mas diante dos fatos que vemos na mídia, mesmo os cristãos, que creem e aguardam a vida eterna em Cristo, são tomados pela sensação mais perceptível de que a vida presente é passageira. Alguns têm medo de morrer. Outros de perder a quem ama. Outros de perderem seus empregos, suas empresas. Ou enfrentar algum tipo de privação no futuro. Assim como Abraão, precisamos saber que Deus é totalmente confiável. Nele podemos confiar. Infelizmente, temos a tendência em confiar em nossos próprios talentos, na nossa conta bancária, no nosso emprego ou na nossa empresa. Confiar em Deus entra em conflito com os nossos valores morais, com a nossa autossuficiência, com os nossos sentimentos e com a noção de realidade de cada um. Talvez a minha fé nunca seja tão grande como a do apóstolo Pedro, que andou sobre as águas. Mas precisamos colocar a nossa fé em prática nas pequenas coisas, até chegar um dia próximo da fé de Abraão. Estamos vivendo um período muito difícil, mas guarde a experiência de Abraão em seu coração. Deus é totalmente confiável. Nesta primeira parte da mensagem, vimos a prova de Abraão. E na segunda parte, veremos a prova de Isaac. Não saia do seu lugar. Você não precisa fazer nada. O vídeo já vai entrar na sequência.